olá gente aqui é Jaci da Viver de plantas olha que interessante essas formigas cortadeiras elas aparecem a qualquer lugar em qualquer lugar e começam a fazer o maior estrago nas plantas cortam mesmo não tem pena de nenhuma planta então se por acaso você achar onde elas estão indo como aqui olha que interessante aí eu tenho uma dica para dar uma dica orgânica para dar você pode estar comprando algum veneno em casas apropriadas mas eu não gosto de fazer isso então nós vamos fazer o seguinte vamos pegar um punhadinho de sal ou mais ou menos um punhado assim uma mão cheia de sal ou mais ou menos 100 gramas de sal né a depender do buraco aqui que elas estão fazendo olha o detalhe que elas e é que é pela manhã viu e é de dia viu só que acontece à noite você só vê o estrago no outro dia cheio de folhas pontinhas é elas cortam mesmo deixam as folhas embaixo e é e aí pronto mas voltamos lá vamos pegar um punhado de sal né ou 100 gramas de sal mais ou menos e aí o que nós vamos fazer nós vamos abrir esse buraco eu peguei uma machada machadinha tá gente e nós vamos abrir esse buraco até os 10 centímetros abrindo olha olha nós vamos abrindo ó olha aqui ó olha bem aqui ó gente é onde elas estão saindo aí nós vamos colocar sal coloca sal e tampa olha coloca a terra de volta tá e aí é só apertar e elas não ai gente pegou aqui na minha mão elas não vão mais fazer esse estrago elas elas vão morrer tá aproveita e segue a gente para mais dicas